I'll See You In My Dreams Este documentário contará uma história inacreditável que surpreenderá a todos os portugueses. I'll See You In My Dreams Foi o primeiro filme de zombies português. Desde a sua estreia oficial no Fantasporto viajou por festivais de cinema por todo o mundo tornando-se um surpreendente fenómeno de culto. Foi também a mais cara curta-metragem da história do cinema português embora tivesse sido produzida sem qualquer apoio financeiro. Juntou uma equipa de profissionais portugueses, espanhóis e canadianos que durante um período de dois anos preparou e realizou este ambicioso projeto. Porém, a grande maioria dos portugueses desconhece um dos maiores ícones da cultura nacional, um jovem visionário da sétima arte que inspiraria a equipa. O seu nome é Eurico Bernardes Catatau. É uma figura inesquecível. Portugal teve os canibais de Manuel Oliveira, mas eu penso que o Portugal canibal do Catatau é francamente superior. Ele foi capaz de produzir muitas coisas que eu não tinha visto antes. Dizia-me sempre que gostava de ser uma pessoa muito famosa. Eu acho que o Catatau era um chato. Sentia-se que havia uma grande paixão pelo cinema e por aquilo que ele queria fazer. Ele era um visionário, um artista. É daquelas pessoas que quando eu falo de cinema penso logo, Catatau. No ano de 1963...